Pastor Flávio, estamos aqui reunidos, né, fazendo essa pequena homenagem a você, pelo que tu é em nossas vidas, né, agradecendo muito e louvando a Deus pela tua vida, porque tu é um canal de bênção nas nossas vidas. Tu é praticamente nosso pai na fé aqui, terreno, né, então a gente tá fazendo essa homenagem e louvar a Deus por tudo que ele tem feito na tua vida e por tua vida ser inspiração para nós continuar perseverando. Então aqui estamos te felicitando pelo dia dos pais, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, meu irmão e meu amigo. Glória a Deus. Sim, eu posso estar derramando bênçãos infinitas na sua vida, pastor. Muito obrigado por ser esse pai, esse pastor, esse amigo nosso que nos ajuda a caminhar, que nos mostra que existe uma solução para todos os nossos problemas. E muito obrigado pela sua vida, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Louvando e agradecida é Deus na tua vida e eu quero lhe agradecer por você ter me proporcionado do Rio de Janeiro aqui tudo o que você tem visto, né, eu creio que você é o nosso pai na fé, você foi abençoado por Deus para nos proporcionar uma grande vitória em Cristo, creio que o teu coração é amor, né, e você representa muito isso. Verdade. Na minha vida eu só tenho lhe agradecer, meu pai, meu pastor, meu amigo, meu irmão, pastor Flávio Amaral, que esse dia seja um dia iluminado em sua vida, te protegendo, te guardando e te livrando de todos os males. E eu creio que o Senhor já está com a sua mão amparada sobre a sua cabeça. E nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição, nada lançado contra a tua vida vai prosperar. Porque hoje, Deus, Ele está sobre a sua vida. Muito obrigado por você existir na minha vida. Amém. Eu te agradeço também, pastor Flávio, porque foi através de você que eu conheci o meu ministério. Eu creio que é o meu ministério cuidar dos meus irmãos que tiveram a mesma vida que eu tive. Aquela comunhão entre nós, eu aprendi a estar juntos, procurar, estar ouvindo a todos por causa do teu ministério. Te agradeço e que Deus te abençoe nesse dia. Tu não ainda é pai, mas tu pode ser porque Deus pode todas as coisas, mas tu é pai a si mesmo. Porque tu tens filhos na fé e filhos que são da Andréia, que são teus filhos também. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que te dê muita sabedoria e que Ele derrame mais e mais amor no teu coração por essa obra que é linda e maravilhosa.